Olá, esse é o Agenda UFIS da semana. Já estão abertas as inscrições para mais uma edição do programa Servidor Cidadão. O evento acontece na próxima quarta-feira, às 8 horas, no Auditório da Reitoria. O professor Itamar Freitas de Oliveira desenvolverá a seguinte temática. Por que as pessoas acreditam no absurdo? Para se inscrever, acesse o SIG-RH. Encerram amanhã as inscrições para concessão de auxílio financeiro a alunos participantes do programa de estudantes convênio de graduação. O auxílio é concedido a alunos estrangeiros que ingressaram por meio do programa e estejam regularmente matriculados na UFIS. Acesse o edital na página da Prograde e fique por dentro. Ainda nesta terça, acontecerá nos Auditórios da Reitoria e da UFIS, às 13h30, o primeiro simpósio de saúde do trabalhador. O evento terá como tema central a ênfase na qualidade de vida do servidor público. Não deixe de participar. Para saber mais sobre esses e outros eventos, acesse o portal UFIS. Até mais. Tchau, tchau.